A comitiva de parlamentares recebeu o presidente do Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, na sala de reunião da presidência. Muni Lourenço solicitou apoio aos deputados para fortalecer o empreendedorismo no Estado. Os deputados se comprometeram em apoiar o segmento. Emendas impositivas ao orçamento do Estado de 2020 serão feitas pelos parlamentares para ampliar os projetos que incentivem o empreendedorismo no interior do Estado. Cada deputado está se comprometendo a apresentar uma emenda em favor do SEBRAE, de tal forma que ele possa se fortalecer e continuar prestando bons e relevantes serviços à nossa sociedade. Em contrapartida, os deputados poderão sugerir projetos e parcerias ao SEBRAE. O encontro, liderado pelo presidente Josué Neto, também teve a participação de Roberto Cidade, Serafim Correia, Joana Dark, Fausto Júnior, Adjuto Afonso e Abidala Frasch. Nós precisamos estender a atuação do SEBRAE para o interior do Estado, onde existe uma dificuldade muito grande na orientação da parte administrativa das micro e pequenas empresas. E essa é uma forma muito importante para o interior se desenvolver, gerar empregos e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O SEBRAE é fundamental nesse processo e nós estaremos apoiando, não somente ao SEBRAE, mas a todos que apoiam o empreendedorismo no nosso Estado.